Se eles são Exu, é só Iemanjá Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A No B, a bar da chapa que eu sou, mas de jovem bem Tocando bem alto no meu Walkman Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem O que te guarda a lei dos homens que me guarda a lei de Deus Não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você É, há um despacho na esquina do futuro Com oferendas garimpadas todo dia E eu vou chegar, pedir, agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto forte que só ele pode ver Eu sou guerreiro, sou trabalhador E todo dia, todo dia vou encarar Com o pé em Deus e na minha batalha Espero dar bem longe quando o outro passar Espero dar bem longe quando tudo isso passar Eu sou guerreiro, sou trabalhador E todo dia, todo dia vou encarar Com o pé em Deus e na minha batalha Espero dar bem longe quando o outro passar Espero dar bem longe quando tudo isso passar Se eles são, é chuva, sou Iemanjá Se eles batam o bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A, do B Abada, chapa, que eu sou mais um jovem Tocando bem alto no meu óculos Esperando o carnaval no ano que vem Não sei se o ano vai ser um alto Ou se vai ser tudo bem Se vai ser tudo bem Do bem, do bem Se vai ser tudo bem Se vai ser tudo bem Do bem, do bem, do bem O que te guarda a lei dos homens e me guarda a lei de Deus Não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você É, é, há um despacho na esquina do futuro Com o veneno da terra embora só no dia Eu vou chegar a pedir e agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No jeito forte que só ele vai ter Eu sou guerreiro Eu sou um trabalhador e todo dia Todo dia vou encarar com fé em Deus E na batalha愛 e Ready na batalha Espero estar bem longe quando o rolo passa Espero estar bem longe quando o rolo passa Eu sou guerreiro, guerreiro já Vou encarar com fé em Deus Com o pé em Deus, o povo em cara, com o pé em Deus Vira a minha batalha, espero estar bem longe quando o mundo se força Espero estar bem longe quando o mundo se força Eu sou guerreiro